Capaz 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 Sobre 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 Acima 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 Acidente 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 Aventura 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 Recioso 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 Aceita 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 Permitir 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 Já 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Capaz 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 Sobre 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 Acima 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 Acidente 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 Ave Aventura 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 Permitir. Já. Já. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Ambos. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Ambulância. 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 Entre. 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 Anjo. 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 Bravo. 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 Qualquer. 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 Discutido. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Comparecer. 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 Ambos. Ambos. Além disso. Além disso. Ambulância. Ambulância. Entre. Entre. Anjo. Anjo. Bravo. Bravo. Qualquer. Qualquer. Discutir. 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 Por aí. Por aí. Comparecer. Comparecer. Acordado. 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 Mau. 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 Vesibol. 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 Basketball. 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 Banho. Banhar. 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 De praia. De praia. De praia. De praia. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tornar-se. 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 Atrás. 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 Acordado. Acordado. Mau. Mau. Vésibol. Vésibol. Basquetebol. Basquetebol. Banho. Banho. Banheiro. Banheiro. De praia. De praia. Por quê? Por quê? Tornar-se. Tornar-se. Atrás. 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 Acreditam. 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 Pertencer. 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 Ao lado. Ao lado. Ao lado. Milhares. 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 Mordida. 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 Contra 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 Amarbo 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 Quadra 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 Sangue 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 Golpe 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 Acreditam Acreditam Pertencer Pertencer Ao lado Ao lado Melhores Melhores Mordida Mordida Contra Contra Amarbo 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 Golpe Cotundent 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 Outro 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 Publicum 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 Chato 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 Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa De qualquer Forma De qualquer De qualquer Forma De qualquer Forma Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Apreciar 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 Pausa 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 Contundente Contundente Outro Outro Público Público Chato Chato Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer coisa Qualquer coisa De qualquer forma De qualquer forma Pedir desculpas Pedir desculpas Apreciar Apreciar Pausa Pausa Briante 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 Trazer 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 Erro 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 Calma 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 Capitão 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Dinheiro 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 Castelo 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 Causa 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 Briante Briante Trazer Trazer Erro Erro Calma Calma Capitão Capitão Cuidado 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Dinheiro Dinheiro Now Coe Coe Void Com um ouro Século 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 Certo 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 Barato 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 Escolher 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 Círculo 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 Classe 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 Inteligente 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 Escolher 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 escalar costa 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 com um ouro com um ouro seco século certo certo barato barato escolher escolher círculo círculo classe classe inteligente inteligente escalar escalar costa costa cola 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 coltar 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 faculdade 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 pente 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 confortável confortável quadrinho 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 empresa 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 reclamar 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 Computador 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 Confundir 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 Cola Cola Cultar Cultar Faculdade Faculdade Pente Pente Confortável Confortável Quadrinho Quadrinho Empresa Empresa Reclamar Reclamar Computador Computador Confundir Confundir Construir 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 Parabans 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 Conter 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 Cedrez 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 Cinês 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 Continuar 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Bolha 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 Caverna 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 Claramente Construir Construir Para avance Para avance Conter Conter Xadrez Xadrez Chinês Continuar Continuar Cópia de BOLHA BOLHA CAVERNA CAVERNA CLARAMENTE CLARAMENTE Armariu de roupa Armariu de roupa Armariu de roupa Armariu de roupa Cuisir Cuisir Corrigir Corrigir Tosse 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 Contagem 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 Casal 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 Coragem 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 Exceto 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 Troca 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 Criu 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 Perigoso 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 Armário Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Corrigir 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 Tosse 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 Contagem 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 Casal 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 Coragem Coragem Tem 10 Exceto 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 Choca Troca Troca Choca Criu 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 Perigoso Criu Perigoso Sombrio 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 Morto 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 Crida 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 Delicioso 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 Dicionário 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 Diferente 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 Difícil 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 Diligente 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 Dividir 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 Em lobro Em lobro Em lobro Em lobro Sombrio Sombrio Morto Morto Querida Querida Delicioso Delicioso Dicionário Dicionário Diferente Diferente Difícil Difícil Diligente Diligente Dividir Dividir Em lobro Em lobro Desenhar 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 Durante 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 cedo 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 ou 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 envergonhado 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 engenheiro 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Entrares 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 Entrada 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 Escapar 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 Desenhar Desenhar Durante Durante Cedo Cedo Ou Ou Envergonhado Envergonhado Engenheiro Engenheiro O suficiente O suficiente Entrar Entrar Entrada 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 Escapar 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 Até 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 Sempre 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 Entre Encitar 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 Sperdung Resshats 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 Restejar Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Coroa 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 Diariamente 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 Encontro 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 Até 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 Sempre Sempre Excitar Excitar Espero Espero Resshats 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Coroa 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 Diariamente 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 Encontro Encontro Estilista 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 Oitavo 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 Diferença 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 Dinossauro 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 tonte, 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 desejo, desejo, desejo. desejo, poeira, 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 cava, 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 cava. décima primeira, décima primeira, décima primeira. explicar, 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 estilista, estilista. oitavo, oitavo, diferença, diferença, dinossauro, dinossauro, tonte, tonte, desejo, desejo, poeira, 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 cava, cava. décima primeira, décima primeira, explicar, explicar, expressar, 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 falha, 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 falha. FEMOSO 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 CULPA 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 FAVOR 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 MEDO 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 FEBRE 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 CAMPO 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 PREENCHER 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 ENCONTRAR 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 Expressar Expressar Falha Falha Famoso Famoso Culpa Culpa Favor Favor Medo Medo Febre Febre Campo Campo Preencher Preencher Encontrar Encontrar Dedo 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 Primeiro 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 Consertar 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 Chão 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 Cega 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 Estrangeiro 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 Esqueço Perdoar 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 Quarto 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 Ganho 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 Dedo Dedo Primeiro Primeiro Consertar Consertar Chão Segue Segue Estrangeiro Estrangeiro Esqueço 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 Perdoar Perdoar Quarto Quarto Ganho 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 Geral 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 Pega 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 Presente 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 Dar 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 Globo 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 Cola 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 Objetivo 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 Boa voa 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 grau 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 graduado 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 geral geral pegue 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 presente presente dar dar globo globo cola cola objectivo 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 boa voa voa grau 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 graduado 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 grama 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 mocioria 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 Crescer, 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 crescer. Guia, 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 guia. Academia, hábito, hábito, hábito. Hábito, metade, metade, metade. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Culhaita. 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 Favorito. 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 Grama. Grama. Morciaria. Morciaria. Crescer. Crescer. Guia. 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 Academia. Academia. Ábito. Hábito. Hábito. Metade. Metade. Lidar com. Lidar com. Culhaita. 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 Favorito. Favorito. Amigáveis. 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 Frustrar. Amigáveis. Amigáveis. Frustrar Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Garagem 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 Martelo 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 Lenço 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 Ódio 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 Ouvir 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 Seu 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 Pesado Amigáveis Frustrar Frustrar Mais distante Mais distante Garagem Garagem Martelo Martelo Lenço Lenço Ódio Ódio Ouvir Ouvir Seu Seu Pesado Pesado Ocultar 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 Caminhava 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 História 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 Passatempo 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 Friado 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 Honesto 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 Conforme Com fome Com fome Com fome Pressa 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 Machucar 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 Ic 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 Ocultar 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 Caminhada Caminhada História História Passatempo Passatempo Feriado Feriado Honesto Honesto Com fome Com fome Pressa Pressa Machucar Machucar E se E se Importante 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 Introduzir 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 Ilha 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 Pote. Trabalho. 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 Junte-se. 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 Selva. 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 Somente. 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 Manter. 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 Importante. Importante. Introduzir. Introduzir. Ilha. Ilha. Geleia. Geleia. Pote. Pote. Trabalho. Trabalho. Junte-se. Junte-se. Selva. Selva. Somente. Somente. Manter. Manter. Criança. 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 Cozinha. Cozinha 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 Retinho 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 Conhecer 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 Lago 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 Língua 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 Lavandria 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 Preguiçoso 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 Emprestar Impostar 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 Dimit 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 Demite Criança Criança Cozinha Cozinha Gatinho Gatinho Conhecer Conhecer Lago Lago Língua Língua Lavandaria Lavandaria Preguiçoso Preguiçoso Emprestar Emprestar Limite Limite Língua 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 Osso 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 Trancar 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 Dor de Cabeça Dor de Cabeça Dor de Cabeça Dor de Cabeça Helicóptero 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 Abraço 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 Ignorar 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 Dentro 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 Interessante 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 Deitar 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 Linha Linha Osso Osso Trancar Trancar Dor de cabeça Dor de cabeça Helicóptero Helicóptero Abraço Abraço Ignorar 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 Dentro Dentro Interessante Interessante Deitar 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 Vida 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 Solitário 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 Muito 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Máquina 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 Maneira 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 Março 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 Mercado 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 Casar 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 Vida Vida Solitário Solitário Muito Muito Por sorte Por sorte Máquina Máquina Maneira Louco Louco Maneira Maneira Março Março Mercado 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 Casar 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 Maio 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 Significa 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 Remédio 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 Meção 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 Maio 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 Mente 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 Senhorita 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 Momento 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 Movimento 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 Mover Maio Maio Significar Significar Remédio Remédio Meção Meção Maio Maio Mente Mente Senhorita Senhorita Momento Momento Movimento Movimento Mover Filme 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 Museu 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 Devo 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 Unha 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 Precisar 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 Vizinho 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 Nervoso 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 Nunca 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 Jornal 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 Legal 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 Filme Filme Museu 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 Devo 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 Unha Unha Precisar 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 Vizinho 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 Nervoso Vizinho Nervoso Nervoso Nunca Nunca Jornal Jornal Legal Legal Ninguém 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 Auto 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 Avise prévio Avise prévio Avise Prévio Avise Prévio Oceano 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 Óle 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 Magnético 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 Partida 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 É medida É medida É medida É medida Milagre 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 Ninguém Ninguém Alto Alto Avise Prévio Avise Prévio Oceano Oceano Óleo 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 Leves Leves Magnético Magnético Partida Partida A medida A medida Milagre Milagre A maioria É maioria É maioria É maioria É maioria É rumado É rumado É rumado É rumado Perulento Frequentemente Só 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 ordem, 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 próprio, próprio, próprio. Proprio, próprio. Tecoc, tecoc, tecoc. Tecoc. Zor, zor. Dor Dor A maioria A maioria Arrumado Arrumado Parulhento Parulhento Nava Nava Frequentemente Frequentemente Só Só Ordem Ordem Próprio Próprio Pecote Pecote Dor Dor Par 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 Palácio 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 Perdão 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 Perdão. País. 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 Passar. 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 País. 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 Perfeito. 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 Cenário. 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 Peça. 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 Placa. 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 Par. Par. Palácio. Palácio Palácio Perdão Perdão País País Passar Passar Paz Paz Perfeito Perfeito Cenário Cenário Peça Peça Placa Placa Poema 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 Petata 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 Prática Preferir-se 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 Premium 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 Puxares Puxares Puxar Puxar Aluno 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 Empurrar 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 Trimestre 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 Rápido 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 poema poema batata batata prática prática preferir preferir prémio prémio puxar aluno aluno empurrar empurrar trimestre trimestre rápido rápido bastante 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 corrida 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 levantar levantar ler 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 Registro 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 Recusar 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 Reparar 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 Respeito 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 Oposto 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Bastante 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 Corrida 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 Levantar Levantar Ler 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 Registro 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 Recusar Recusar Repar 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 Respeito Oposto Oposto Lado fora Lado fora Passado 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 Amendoem 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 Descasca 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 Pessoa 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 Por favor 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 Lagoa Lagoa Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Privado 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 Rapidamente 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 Restaurar 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 Passado Passado Amendoim 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 Descasca Descasca Pessoa 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 Por favor Por favor Por favor Lagoa 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Restaurar 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 Rico Rico Rocha 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 Lista Vista 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 Rosa 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 Grosseiro 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 Vela Solgave 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 Arreia Solgave 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 Solve Retorna Retorna Rico Rico Rocha Rocha Lista Rosa Rosa Grosseiro Grosseiro Vela Vela Salgado Salgado Areia Areia Salve Salve Cronograma 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 Ciencia Ciência 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 Cossar Arranhão Cossar Cossar Arranhão Cossar Cossar Arranhão Cossar 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 BIRES FRAS FRASE 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 SERVIR 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 DE VARIA DE VARIA DE VARIA DE VARIA DE VARIA DEV Lev 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 Farma 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 Cronograma Cronograma Ciência Ciência Cussar Arranhão Cussar Arranhão Segundo Segundo Parece Parece Frase Frase Servir Servir De várias De várias Deve Deve Forma 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 Compartilhar 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 Estante. 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 Brilho. 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 Tiro. 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 Vášu. 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 Gritar. 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 Exposição. 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 Tímido. 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 Silencioso. 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 Desde há. Desde há. Desde há. Desde a Compartilhar Compartilhar Estante Estante Brilho Brilho Tiro Tiro Baixo Baixo Gritar Gritar Exposição Exposição Tímido Tímido Silencioso Silencioso Desde a Desde a Desde a Senhor 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 Sentar 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 Sexto 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 Tamanho 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 Pular Pular Dormir 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 Suave 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 Espirar 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 Assim 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 Solo 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 Senhor Senhor Sentar Sentar Sexto 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 Tamanho Tamanho Velar Velar Dormir 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 Suave 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 Espirar 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 Assim 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 Solo 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 Ruz 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 Saco 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 venda 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 assustado 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 sétimo 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 alguma coisa alguma coisa alguma coisa alguma coisa algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar Algum lugar. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Azidar. 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 Espaço. 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 Rude. Rude. Saco. Saco. Venda. Venda. Assustado. Assustado. Sétimo. Sétimo. Alguma coisa. Alguma coisa. Algum lugar. Algum lugar. Em breve. Em breve. Azidar. Azidar. Espaço. 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 Lobo. 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 Discurso. 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 Gastar. gastar gastar aranha 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 espalhar 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 ficar de pé 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 estação 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 Negrau 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 Ainda 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 Estranho 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 Lobo Lobo Discurso Discurso Gastar Gastar Aranha Aranha Espalhar 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 Ficar de pé Ficar de pé Estação 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 Negrau Negrau Ainda Ainda Estranho 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 Greve 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 Estúpido 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 Tal 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 Enselarado Ensolarado 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 Fornecem 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 Doce 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 Balanço 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 Mesa 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 Leva 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 Gosto 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 Greve 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 Estúpido 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 Ensolarado Ensolarado Fornecem 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 Doce Doce Palema Balanço 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 Mesa Mesa Leva Leva Gosto Gosto Táxi 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 Ensinar 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 Contar 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 Terrível 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 Duki 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 Teatro Teatro Ladra-o 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 Pensar 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 Isto 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 Late Estar Apezei Apesar Táxi Táxi Ensinar Ensinar Contar Contar Terrível Do que Do que Teatro Teatro Lavra-o Lavra-o Pensar Pensar Isto Isto Apesar 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 Através 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 Dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Lançar. 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 Gravata. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. cansado cansado juntos 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 sujeito 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 varres 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 lágrima 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 através através dor de estômago dor de estômago lançar lançar gravata gravata muito pequeno muito pequeno cansado 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 juntos 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 sujeito 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 varres varres lágrima lágrima estes 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 Também. Tor. 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 Cidade. 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 Tradicional. 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 Viagem. 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 Tesouro. 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 Problema. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Estes. 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 Também. Também. Tor. Tor. Cidade. 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 Tradicional. Tradicional. Viagem. Viagem Tesouro Tesouro Problema Problema Confiar em Confiar em Duas vezes Duas vezes Guarda-chuva 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 Compreendo 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 Universidade 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 Chateape 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 Útil 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 valioso valioso vários 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 grande 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 pasta de dentes pasta de dentes pasta de dentes divisão Visão Guarda-chuva Guarda-chuva Compreendo Compreendo Universidade Universidade Chateap Chateap Útil Útil Valioso Valioso Vários Vários Grande Grande Pasta de dentes Pasta de dentes Visão Visão Aldeia 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 Esperar 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 Quer Nose Nós Nós Vestem 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 Que 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 Onz 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 Aldeia Aldeia Esperar Esperar Parede 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 Quer Quer Nós 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 Vestem 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 Que 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 Onz 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 Vai 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 Sai 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 Maravilha 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 Trabalhos 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 Fio 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 Jovem 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Tipo 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 Usualmente 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 De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Vai. Vai. Sem. Sem. Maravilha. Maravilha. Trabalhos. Trabalhos. Fio. Fio. Jovem. Jovem. Dor de dente. Dor de dente. Tipo. Tipo. Usualmente. Usualmente. De quem? De quem?